Pessoal, vocês lembram mais cedo, na nossa primeira matéria de hoje, quando eu comentei sobre a falta da repercussão do 7 de setembro? Foi muito estranho, a mídia tradicional fez pouco caso, e olha que foi um evento que serviu para mostrar de que lado a população estava. Se a gente levar para o aspecto de disputa, que a própria imprensa gosta de utilizar como método de medição, a gente pode até dizer que foi um marco na questão de mostrar poderes, quem tem mais força, quem tem mais apoio popular, quem tem mais o povo do lado. E, estranhamente, a mídia tradicional fez um silêncio. Porém, olha só o título da matéria. Imprensa Internacional repercute manifestação na Avenida Paulista. Então, o que a imprensa brasileira não fez, a imprensa internacional fez. Vocês compreenderam? O que a imprensa brasileira deveria ter feito, a imprensa internacional fez. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que, na descrição do vídeo e no comentário fixado, você vai encontrar a nossa chave fixe, que é uma forma de você patrocinar o nosso trabalho, ajudar o nosso canal. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e a decisão de censura à rede social X barra Twitter repercutiu fortemente na imprensa internacional. Veículos renovados registraram a manifestação, apontando tanto o volume de participantes quanto o cenário político radicalizado no Brasil. O Jornal Árabe, olha só qual, hein? Deixa eu ver aqui, gente, o nome aqui, bota aqui. Aljazeera, o Jornal Árabe Aljazeera. Mencionou a presença de milhares de manifestantes em São Paulo e o foco do protesto na liberdade de expressão com críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal, que coincidiu com as celebrações do dia da independência em Brasília, lideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O veículo sublinhou que o ato visava também a derrubada de Moraes devido a uma onda de insatisfação popular com a escalada autoritária. Gente, você está ouvindo isso de um jornal árabe, Al Jazeera. O contexto árabe é formado por muitas dessas que têm essa postura um pouco autoritária. E você vê os caras falando isso, é interessante. Enfim. Está aqui, gente? Nos Estados Unidos, o The Washington Post classificou o protesto como a resposta direta à suspensão do X barra Twitter, barrando a grande presença de manifestantes vestindo verde e amarelo. O jornal apontou cartazes elogiando Elon Musk e o caráter polarizador da medida de Moraes, que até levantou críticas de adversários de Bolsonaro. O evento, segundo o veículo americano, comprovou outra vez a capacidade de mobilização da direita brasileira, especialmente por ser às vésperas das eleições municipais. É, o negócio aí está... Já a agência Bloomberg descreveu a manifestação como a estratégia de Bolsonaro para revigorar a base conservadora usando a decisão de Moraes para energizar a direita. O tabloide enfatizou o pedido do ex-presidente para que o Senado interceda nas ações do STF, em especial de Moraes. O tabloide. Descrito, bem descrito aqui. Tabloide mesmo, né? Outros veículos internacionais, como o Oni... Meu nome é aqui? Oni India e Ger Simples Post também cobriram o ato, apontando a indignação crescente no Brasil e as constatações de que o judiciário estaria colaborando com o governo de Lula para suprimir a oposição política. O Ger Simples Post sublinhou a força da mobilização em São Paulo, comparando o ato de 7 de setembro à manifestação ocorrida em fevereiro, ambas lotando a Avenida Paulista. É... O negócio está complicado, né? Bom... A coisa não anda nada boa. Mais de 100... Ah, não, gente, desculpa aqui. Finalizou a matéria. Aqui já é linda outra matéria aqui. Bom, está aí, né? Está aí, só para vocês terem uma ideia básica da coisa, né? Para os nossos comentários agora. Menino do céu. Você vê. Teve um ali que naferra um melezinho, né? Mas divulgou, divulgou. Querendo ou não, divulgou, divulgou. Comentários para a gente finalizar aqui. Onde foi que eu parei aqui? Comentário... Vera Nascimento, minha amiga. Ela comentou aqui, lógico que Pacheco vai sentar em cima do pedido. Quem viu ele junto com o Moraes no fiasco do 7 de setembro, já imagino o que ele vai fazer. São amiguinhos. Comentou aqui no vídeo, o pedido de impeachment de Moraes será entregue hoje. Prometem parlamentares. E aí você trouxe um ponto, Vera, que é interessante. A presença dele ao lado de Alexandre de Moraes. Gente, esse tipo de situação, ela não deveria acontecer. Eventos como esse não deveriam acontecer. Ou melhor, personalidades como essas não deveriam estar juntas. O STF não tinha nada que estar... Ministros do STF não tem nada que estar num ato político, principalmente ao lado de parlamentares. E é engraçado, porque você tem um regimento interno do Supremo que proíbe isso. Mais do que isso, a gente teve Marcelo Bretas. Lembram do Marcelo Bretas? Passando por investigação, suspensão, um monte de coisa. Por quê? Porque tirou uma foto com o Bolsonaro num evento também. Mas, é claro, madeira que dá em Bretas, não dá em Moraes. Rosa Maria V, minha amiga. Nove meses atrás, comentário antigo, só narrativas. Mentem sem controle. Pois é, querida. Michel e Eduardo Bolsonaro incitaram um golpe de Estado. Acusa Mauro Cid em delação. A grande pergunta é, Mauro Cid acusou ou foi obrigado a acusar? Bom, gente, está aí a matéria. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Vamos colocar as emoções. Vamos lá.